rapaziada apliquei a acabou a latinha entendeu o removedor da wonder agora a gente vai ter que pegar o anjo e se mover da marca anjo o removedor pastoso abrindo ele aqui pela primeira vez é legal e vai ter massa assim lá no restaurante italiano cara você é louco passei tudo aquilo de massa que mostrei no vídeo anterior de massa não de removedor e aí eu encontrei massa aqui na lateral tudo de modo que ainda não saiu não vou ter que aplicar mais uma de mão é inteira de de removedor aí sim a gente começa a conversar né e rapaz quanta massa sério louco tio mas vamos que vamos desistir não prosseguindo aí e é isso aí pessoal não nem nem da dica de como de como aplicar o produto que eu já falei mas está aí ó pincelando entendeu em cima dessa massa aqui para tirar toda a camada é louco mano nunca vi um carro com tanta até despejar aí o trem tomar banho é isso aí vou espalhar essa maçona aqui esse removedorzão aqui e espero que termine né velho você é louco cara vai ter massa assim lá na pizzaria velho você é louco e passar desse jeito aí eu não posso demorar muito né a gente tem mais que fazer né cara perdeu o dia inteiro aí você é louco por isso que o funileiro cobra né e às vezes o cara não quer pagar entendeu e tem como se fazer por qualquer 30 reais isso aqui não é muito trampo muita mão de obra material entendeu tô ligado que que o betão fala lá no word custom lá no canal de funilaria que não é assim não é falar que com as cartas metendo a faca tão assim entendeu realmente tem um material tem muita dor de cabeça muita mão de obra fazer na funilaria entendeu mas beleza tamo aí mais uma de mão nesse para lama aqui desse carro nem consegui pegar o outro ainda porque esse aqui tá me dando trabalho na verdade eu acho que eu acho que o que mais vai me dar trabalho no carro inteiro isso vai porque o outro para lama para lama lá não foi o lado da batida do carro né então é mas aí eu comprei esse aqui também que deve ter passado pela mesma situação uma uma colisão aí é isso aí pessoal acabar de espalhar aqui no carro inteiro assim que desgrudar eu vou continuar raspando para concluir o serviço valeu até o próximo vídeo e aí sim dá até para ouvir o barulho da da tinta fazendo aí recrudescendo aí entendeu descolando ó e agora aí sim agora vai ó não é que o anjo é melhor que o vonder mas aí eu apliquei uma quantidade generosa de acordo agora não tem não tem brincadeira não entendeu ficou enfesado aí já era agora você vai ver só a tinta é então até o próximo vídeo valeu